O importante é que a gente precisa perceber onde é que nós estamos agora, qual é o nível que nós estamos agora. Depois que a gente percebeu o nível que nós estamos agora, eu estou falando de nível de consciência. Depois que a gente tiver clareza do nível de consciência que a gente está agora, então nós precisamos assumir a responsabilidade por esse lugar que nós estamos. Mas, Wallace, mas eu não tenho culpa de que estou aqui e por aqui, não tenho nada a ver com isso não. Mas como é que não tem? Você é um ser vibracional, você atrai aquilo que você vibra, consciente ou inconscientemente. E se você não tem responsabilidade pelo lugar que você se encontra, significa que os seus resultados, a melhoria dos seus resultados, depende de alguém lá de fora. Agora, você imaginou você passar a vida dependendo das outras pessoas para que os seus resultados melhorem? Então, a melhor forma de você ter melhores resultados na vida é você ser uma pessoa autoconsciente, é ser uma pessoa autoresponsável, porque senão não vai funcionar. As pessoas estão muito preocupadas em resolver os seus próprios problemas. Não fique esperando que as pessoas mudem para que a sua vida mude, isso não vai dar certo. Entende? Então, a primeira coisa é ter clareza disso. A responsabilidade pela minha vida é só minha, é integralmente minha. Eu dependo só de mim. Eu estou aqui nesse lugar porque eu escolhi, não sei direito porquê, mas assim, é sistêmico também, é complexa a realidade. A gente assumindo essa governança, a gente vai ter esse diálogo diário com a gente no sentido de perceber o nível de compreensão que a gente tem das coisas. E aí você precisa investir em conhecimento que te leva a te conhecer melhor, que te leva a ser uma pessoa melhor. E você tem que se determinar a ser uma pessoa melhor. Só você pode fazer isso. Você pode assumir esse compromisso de ser uma pessoa melhor, de se auto-investigar, de olhar para a sua vida, de se reconciliar com o seu passado, entendeu? Aprender, tirar o aprendizado com o passado, porque nós somos seres humanos, seres humanos não são perfeitos. As pessoas que mais erram são aquelas que mais usam. E é importante que você seja uma pessoa mais usada. É importante, se você quer ter um melhor resultado, que você use mais, que você inove mais, que você faça coisas novas que você nunca fez. Você se abra para essas novas possibilidades. Só você pode fazer isso por você.